Grêmio e Atlético Paranaense jogaram em Curitiba. Renato bateu o córnero, Osvaldo de cabeça. Grêmio 1 a 0. Renato lançou Caio na esquerda. Caio arrancou até a área e tocou. Grêmio 2 a 0. Falta para o Atlético. Augusto cobra. A bola desvia e entra. 2 a 1 Grêmio. Outra falta agora para o Grêmio. Renato cobra. A bola bate na barreira e sobra para Tarciso, que pôs na área. O zagueiro rebateu mal e Renato conferiu. 3 a 1 Grêmio. Agora observe a bonita jogada de Renato. Repare só. Estou chamando a sua atenção porque é bonita mesmo. Olha só. Ele recebe na área, dá um drible no zagueiro e mesmo imprensado consegue chutar e deslocar o goleiro. Grêmio 4, o Atlético Paranaense 1. Placar final. Olha só. Um todo o goleiro. Um todo o goleiro. E aí a terceira.